E aí rapaziada, pra que essa reunião? Oi Zé, a gente se reuniu pra criar o teaser de um filme chamado Brasil 2020, Caos. Juliano, cala a boca! Pergunta pro seu irmão onde tá a tampa do pote. Ai gente, desculpa, esses dois ainda vão me deixar louco, eu só quero ver o dia que eu sumi. E que palestrada de meeting é essa? Tão tomando meu tempo, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Oi Dona Hermínia, a gente tá se reunindo pra criar o trailer de um filme chamado Brasil 2020, Caos. Caos é isso aqui que vocês estão inventando, mas fazer o que né? Próximo tópico, vai rápido. Podia ser uma comédia? Podia ser mesmo! Brasileiro gosta de filme de comédia? Não, muito pastelão, precisamos de ordem e liberdade de expressão. Vamos fazer um filme político para acordar o povo brasileiro. Ah, não vai fazer sobre política. Política é um assunto chato, ninguém tem paciência de ver. E se for um filme narrando aquela vez lá que eu só vi uma mulher de cinco camelos brabo, peguei cada um pelo chifre e arremessei do lado do sertão... Camelo? Não tem camelo no sertão, Chico? Isso eu já não sei, só sei que foi assim. Tive uma ideia... Ah, cansei dessa série de filme, não vou fazer nenhuma não. Falou. Ai meu Deus, assim eu nunca vou ganhar um Oscar.